Oi gente, eu sou o Lucas Dallas, eu estou fazendo esse vídeo logo após gravar os melhores de 2017 Então eu estou com a mesma roupa, que lindo isso Finalmente vamos voltar com os book hauls, éee, ninguém liga Mas antes de mais nada já vou pedir para vocês se inscreverem no canal se você não for inscrito Para você receber aí os novos vídeos sempre que eu postar Então gente, vou voltar a fazer book haul, tá? Eu não sei se eu vou conseguir manter isso sempre, mas eu vou me esforçar para realmente conseguir mostrar para vocês todos os livrinhos recebidos Os que eu comprei, etc Então esse daqui vai ser o book haul de dezembro, tá? E deu até uma pilha gostosinha assim de livros, né? Bem gordinha, que delícia Então eu vou começar primeiro pelos livros que eu recebi da Darkside Books, tá? E um deles eu comprei Então, o primeiro livro que eu recebi foi o... Ai, que coisa fofa, gente, meu Fantástico Alfabeto Lovecraft Esse livro aqui é o primeiro do selo, Caveirinha Tem? Aqui? Cadê? Tem Ó, selo Caveirinha, tá vendo? Que vai se focar então, né? A Dark, ela abriu esse selo Para realmente publicar livros voltados para crianças, né? Para o público infantil Então este livro está muito fofo Coisa gotosa E ainda ganhei uma sacolinha, gente, da Darkside Com um travesseirinho Coisa mais linda, tenho que mostrar de novo Com um travesseirinho de bebê Como eu não tenho bebê, eu vou usar Eu fiz um vídeo review dessa edição e da outra que eu vou mostrar agora Então o link vai estar aparecendo aí nos cards E aí, então, o outro que eu recebi deles foi este livro maravilhoso Que é da Medo Clássico, né, gente? Do H.P. Lovecraft Então esse livro Então esse livro vai reunir nove contos de horror e mistério do Lovecraft, tá, gente? Alguns deles eu já li em outras edições Então, assim, eu não vou reler esses contos que eu já li Tá? Porque realmente eu estou muito cheio de leitura Então eu não vou poder me dar esse luxo Então é uma edição que está incrível de linda E eu esqueci de mostrar a porra da fitinha, gente A fitinha do livro no vídeo review Então é uma fitinha verde, tá? Então eu acho que eu vou começar a ler os contos que eu ainda não li desse livro É agora em janeiro, tá? Então aguardem o vídeo Mais um da Dark Side Só que esse daqui não foi parceria Esse daqui eu comprei E, assim, foi um sacrifício eu consegui comprar esse livro Porque o bichinho caro, entendeu? Porque ele está esgotado Não é que está esgotado Ele está fora de catálogo, né? Eu acho que falo Eu não sei quando a Dark Side vai trazer uma nova tiragem desse livro Mas quando eu vi que estava aquele preço, assim, mais ou menos razoável Eu já tive que correr para comprar Que é a biografia do Black Sabbath Ah, meu Deus, como eu amo Martin Proof A biografia destruição desencadeada Ai, meu Deus O livro está impecavelmente maravilhoso Lindo pra caralho Não fiz review dele, mas eu não sei se eu faço, gente Porque eu postei já algumas fotos no Instagram Se você quiser um vídeo review dessa edição Deixa aí nos comentários Bom, aí eu comprei também mais dois livros Que esse daqui eu comprei lá do lançamento dele mesmo Né? São duas antologias Cicadas pela Luva Editor Então eu comprei A Hora Morta, volume 1 e volume 2 Qual que é o volume 1 e 2? Espera aí Esse daqui é o 2 e esse é o 1 Tá? Então aqui vai ter autores incríveis Como Cláudia Leme César Bravo Marcos de Brito Tem a Soraya Abuchem Eu acho que é assim que fala, gente, o nome dela Que eu ainda não li o livro dela Mas eu tô louco pra conhecer a escrita dela Então eu vou começar por esses contos Quem mais tem aqui? Ixi, gente, tem uma caralhada aqui de gente Então o livro, ele tá bem bizarro Assim, né? A capa dele tá bem bizarra Então eu acabei comprando lá no lançamento Foi um lançamento muito legal Muito legal mesmo Então vamos ler, então, esses livrinhos em breve Mais um livro que eu recebi de parceria Foi o livro A Casa de Penhores Do David Machado Não sei se vai dar pra ver Tem resenha também no canal esse livro É um livro que, nossa, muito legal Ele tem uma pegada bem diferente mesmo Se você gosta de desenhos politicamente incorretos Tipo Simpsons, Futurama, Invasorzi Com certeza você vai gostar desse livro, tá? É muito legal mesmo E eu comprei também o livro Billy Negra Do Oscar Nestares Também Então eu tô lendo ele Eu tô na metade da história Tá bem legal, bem interessante E eu vou fazer uma resenha pra vocês Assim que eu terminar a leitura E ver o autografado Olha que chique Então é isso, gente Essas foram a filha de livros Do book haul de dezembro, né? Então Vamos torcer pra que eu consiga sempre manter Os book hauls atualizados, né? Vou tentar Vou tentar, prometo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Comente aí o que vocês acharam Dê seu like Compartilhe o vídeo também E se inscreva no canal, se inscreva Beijo E até a próxima